Questão 1. É dever de todo condutor de veículo. Letra A. Usa a buzina para apressar o pedestre. Letra B. Dá passagem pela direita quando solicitado. Letra C. Conservar o veículo na faixa da esquerda. Letra D. Transitar em velocidade compatível com a segurança diante de escolares e onde houver grande movimentação de pedestre. Vejam a questão. Analise as alternativas. Marque uma delas. E vamos ao gabarito. A alternativa correta é a letra. Letra D. Transitar em velocidade compatível com a segurança diante de escolas e onde houver grande movimentação de pedestres. Vamos marcar a letra D. Transitar em velocidade compatível com a segurança diante de escolas e onde houver grande movimentação de pedestres. Esse é o dever. É um dos deveres de todo condutor de veículo. A letra A. Usar a buzina para apressar o pedestre. Não devemos usar a buzina para apressar o pedestre. Está errado. A letra B. Da passagem pela direita. Também. Quando solicitado. Está errado. A passagem sempre é pela esquerda. Letra C. Conservar o veículo na faixa da esquerda. Também está errado. Tem que conservar o veículo na faixa da direita. Vamos à próxima questão. Questão 2. Conduzir bicicleta em passeios onde não seja permitida a circulação desta. Constituir infração de natureza. Letra A. Média. Letra B. Grave. Letra C. Leve. E letra D. Gravíssima. Veja uma questão. Analise as alternativas. E marque uma delas. A alternativa correta é a letra. Letra A. Média. Então vamos marcar a letra A. Média. É conduzir bicicleta em passeio onde não seja permitido a circulação desta. Isto é uma infração de natureza média. Vamos à próxima questão. Questão 3. O cinto de segurança é obrigatório em todas as vias do território nacional para? Letra A. Somente para o condutor. Letra B. Letra B. Condutor e passageiro do banco dianteiro. Letra C. Condutor e passageiros dos bancos dianteiro e traseiro. Letra D. Condutor e passageiro do banco traseiro. Veja uma questão. Analise as alternativas e marque uma delas. E vamos ao gabarito. A alternativa correta é a letra. Letra C. Condutor e passageiro dos bancos dianteiro e traseiro. Então vamos marcar a letra C. Condutor e passageiros dos bancos dianteiro e traseiro. Condutor e passageiros dos bancos dianteiro e traseiro. É o cinto de segurança que é obrigatório. Em todas as vias do território nacional. Aqui na letra A. Somente para o condutor. Está errado. Geralmente aqui uma dica que eu dou é que quando aparecer a palavra somente. Como está aparecendo aqui. A alternativa geralmente está errada. A letra B. Condutor e passageiro do banco dianteiro. Aqui o erro está porque tem que ser do banco dianteiro e do banco traseiro. Também está errada. A letra D. Condutor e passageiro do banco traseiro. Também tem que ser os dois bancos. Traseiro e dianteiro. Vamos à próxima questão. Questão 4. Letra B. Utilizar placa de identificação em desacordo com as especificações e os modelos estabelecidos pelo CONTRAN. É infração de natureza. Letra A. Gravíssima. Com 5 pontos na carteira. Letra B. Grave. Com 7 pontos na carteira. Letra C. Leve. Com 3 pontos na carteira. E letra D. Média. Com 4 pontos na carteira. Veja uma questão. Analise as alternativas. Marque uma delas e vamos ao gabarito. A alternativa correta é a letra D. Letra D. Média. Com 4 pontos na carteira. Então vamos marcar a letra D. Média. É uma infração de natureza média. Com 4 pontos na carteira. É em identificação. A placa. A placa de identificação. Em desacordo. Com os modelos estabelecidos pelo CONTRAN. Que é o Conselho Nacional de Trânsito. A letra A. Aqui. Gravíssima. Aqui já dá para saber que está errada porque a gravíssima é 7 pontos. Aí aqui está falando 5 pontos. Já eliminamos a letra A. A letra B também eliminamos também. Por quê? Porque grave é 5 pontos. E aqui está falando 7 pontos. A leve não é a leve. Apesar que está correta dizendo que é com 3 pontos na carteira. Mas não é a média. E sim, não é a leve. Mas a média. Com 4 pontos na carteira. Vamos à próxima questão. Questão 5. Vejam a questão. Analise as alternativas. E marque uma delas. E vamos ao gabarito. A alternativa correta é a letra. Letra C. Utilizar a velocidade compatível com as condições locais. Então, vamos marcar a letra C. E vamos sublinhá-la para memorizá-la. É utilizar a velocidade compatível com as condições locais. Compatível aqui é se não de acordo. Utilizar a velocidade de acordo com as condições locais. Aqui, a letra A está errado. Não se importar com as situações locais. Já está errado. Temos que se importar sim. Letra B. Manter a mesma velocidade. E mais fazer. Ultrapassar nesse. Mas não fazer. Está errado também. E a letra D. Manter a mesma velocidade com o que vinha dirigindo. Também não devemos manter a mesma velocidade. Está errada também. Vamos à próxima questão. Questão 6. Estinalização que pode ser usada durante o dia ou a noite. Em caso de acidente. Letra A. Galhos de árvores. Letra B. Pedaços de madeira. Letra C. Cipó erguido do veículo. E letra D. Triângulo de segurança. Vejam a questão. Analise as alternativas. Marque uma delas. E vamos ao gabarito. A alternativa correta é a letra. Letra D. Triângulo de segurança. É a sinalização que pode ser usada durante o dia ou a noite. Em caso de acidente. Vamos à próxima questão. Questão 7. As penalidades de suspensão do direito de dirigir e de cassação do documento de habilitação serão aplicadas por. Letra A. Decisão da autoridade de trânsito competente em processo administrativo, assegurando ao infrator amplo de direito de defesa. Letra B. Decisão do CONTRAN em processo judicial, assegurando ao infrator amplo de direito de defesa. Letra C. Letra C. Decisão da autoridade de trânsito competente sem o direito de defesa do infrator. Letra D. Decisão do CONTRAN sem o direito de defesa do infrator. Vejam a questão. Analise as alternativas e vamos ao gabarito. Alternativa correta é a letra. Letra A. Decisão da autoridade de trânsito competente em processo administrativo, assegurando ao infrator amplo direito de defesa. Então vamos marcar a letra A. Decisão da autoridade de trânsito competente em processo administrativo, assegurando ao infrator amplo direito de defesa. A letra B está errada. Decisão do CONTRAN já está errada aqui, porque é decisão da autoridade de trânsito competente. O CONTRAN é o Conselho Nacional de Trânsito, é quem faz as leis. Está errada aqui dizer que serão aplicadas pelo CONTRAN. E em processo judicial de novo está outro erro. Asegurando ao infrator amplo direito de defesa. Está errada. Letra C. Decisão da autoridade de trânsito competente. Começou correto, mas aqui sem o direito de defesa. Está errada. O sem aqui foi que deixou a alternativa errada. E a letra D também. Decisão do CONTRAN está errada. E sem o direito de defesa também está errada. Vamos à próxima questão. Questão 8. A penalidade de advertência por escrito poderá ser aplicada pela autoridade, quando eu entender esta providência como a mais educativa em frações de natureza. Letra A, grave ou gravíssima. Letra B, leve ou média. Letra C, leve ou gravíssima. Letra D, nenhuma das hipóteses. Vejam a questão. Analise as alternativas. Marque uma delas e vamos ao gabarito. A alternativa correta é a letra... Letra B, leve ou média. Então, vamos marcar a letra B. Leve ou média. É a penalidade de advertência por escrito. E só pode ser aplicada pela autoridade, quando eu entender esta providência como mais educativa. E só pode ser em frações de natureza leve ou média. Não pode ser na gravíssima nem na grave. Aqui está errado a letra A. A letra C está errada porque tem gravíssima aqui. E nenhuma das hipóteses também está errada. Vamos à próxima questão. Questão 9. O condutor que deixar de cumprir qualquer determinação da legislação de trânsito estará... Letra A, cometendo uma infração. Letra B, cometendo um crime. Letra C, assumindo o risco de ser condenado. Letra D, correndo o risco de ter o veículo apreendido por 30 dias. Veja uma questão. Analise as alternativas. Marque uma delas. E vamos ao gabarito. Alternativa correta é a letra... Letra A, cometendo uma infração. Então, vamos marcar a letra A. Cometendo uma infração. É quando o condutor deixar de cumprir qualquer determinação da legislação de trânsito. Ele estará cometendo uma infração. Letra B, cometendo um crime, não é cometendo um crime. É cometendo uma infração. Também assumindo o risco de ser condenado, também está errado. E correndo o risco de ter o veículo apreendido por 30 dias, também está errado. Vamos à próxima questão. Questão 10. E vamos ao gabarito. A alternativa correta é a letra... Letra C, praticar atos que não constituem perigo para o trânsito. Então, vamos marcar a letra C. Praticar atos que não constituem perigo para o trânsito. Isso é o usuário das vias. Qualquer um dos usuários. Pode ser o condutor, pode ser o pedestre. Ele tem que praticar atos que não constituem perigo para o trânsito. Isso aqui é atirar objeto na via. Está errado. Não podemos estar atirando objetos nas vias públicas. Nem criar obstáculo para o trânsito. Os veículos também não podemos fazer isso. Letra D. Respeitar as regras de circulação e conduta. Somente. Aqui está errado. Porque, olha. A palavra somente. Toda vez que aparecesse essa palavra aqui, geralmente a alternativa está errada. Somente onde houver sinalização. Está errada. Questão 11. O condutor adota uma atitude preventiva e torna mais seguro o trânsito quando? Letra A. Para o veículo na pista após uma curva fechada e posiciona o triângulo próximo ao veículo. Letra B. Buzina de forma estridente ao se aproximar de ciclista à sua frente para evitar atropelamento. Letra C. Atravessa o sinal do semáforo fechado com cautela para evitar colisões ou atropelamentos. E letra D. Fica atento ao movimento de pedestres atravessando ou andando na pista de enrolamento. Vejam a questão. Analise as alternativas. Marque uma delas. Marque uma delas. Marque uma delas. E vamos ao gabarito. Marque uma delas. A alternativa correta é a letra D. Ele vai adotar essa atitude preventiva para tornar mais seguro o trânsito. Vamos à próxima questão. Questão 12. O condutor de veículo respeita a sinalização, assim como a expectativa de outras pessoas, pedestres e condutores. Quando? Letra A. Buzina. Usa buzina e sinais de luz para apressar o pedestre. Letra B. Dá passagem pela direita quando solicitado. Letra C. Transita pela contramão de direção quando necessita. E letra D. Dirige com atenção e cuidados indispensáveis à segurança no trânsito. Vejam a questão. Analise as alternativas. Marque uma delas. E vamos ao gabarito. A alternativa correta é a letra D. Letra D. Dirige com atenção e cuidados indispensáveis à segurança no trânsito. Então vamos marcar a letra D. Dirige com atenção e cuidados indispensáveis à segurança no trânsito. Isso é o condutor de veículo respeitando a sinalização. Assim como a expectativa de outras pessoas. Que os pedestres e condutores. Vamos à próxima questão. Questão 13. Um terço de todos os acidentes de trânsito acontecem nos cruzamentos. Principalmente nos desprovídos de sinalização. Para evitar colisões nos cruzamentos é recomendável. Letra A. Observar o comportamento dos pedestres. Letra B. Respeitar a regra de preferência. Letra C. Observar o comportamento dos outros veículos. E letra D. Todas as afirmativas acima estão corretas. Vejam a questão. Analise as alternativas. Marque uma delas. E vamos ao gabarito. Alternativa correta é a letra... Letra D. Todas as afirmativas acima estão corretas. Então vamos marcar a letra D. Por que a letra D? Porque a letra A está correta. Observar o comportamento dos pedestres. Evita colisões. Vai evitar colisões nos cruzamentos. Respeitar a regra de preferência. A letra B também está correta. Vai evitar colisões nos cruzamentos. E letra C. Observar o comportamento dos outros veículos também. Tem que ter este cuidado. Observar o comportamento dos outros veículos. Então todas as três estão corretas. Então vamos marcar a letra D. Todas as afirmativas acima estão corretas. Vamos ao próximo. Questão 14. Você dirige em uma via de pista dupla. E percebe um ônibus que está parado na faixa da direita. Aguardando alguns passageiros descerem. De repente duas pessoas aparecem pela lateral dianteira do ônibus. Atravessando a rua na sua frente. Fora da faixa de segurança. O semáforo a alguns metros está verde. Nesta situação você... Letra A. Acione o indicador de direção à esquerda e acelera para desviar rapidamente sem congestionar o fluxo. Letra B. Freia o carro bruscamente e buzina para alertar os pedestres. Letra C. Redobra a tensão e dá prioridade aos pedestres. E letra D. Acelera para aproveitar o semáforo verde. Vejam a questão. Pode pausar o vídeo. É uma questão longa. Analise as alternativas e marque uma delas. E vamos ao gabarito. A alternativa correta é a letra... Letra C. Redobra a tensão e dá prioridade aos pedestres. Então vamos marcar a letra C. É a alternativa correta. O motorista tem que redobrar a tensão e dar prioridade aos pedestres. Vamos à próxima questão. Questão 15. É madrugada e fim de festa na casa de um amigo. Além de estar com sono, você ingeriu bebida alcoólica. Mas tem um compromisso logo cedo. Nesta situação, você... Letra A. Lava o rosto e toma um café forte para poder dirigir. Letra B. Bebe um guaraná e sai em seguida. Letra C. Toma um banho frio e sai dirigindo. Letra D. Deixa o veículo de volta e volta de carona ou de táxi. Vejam a questão. Analise as alternativas. Marque uma delas e vamos ao gabarito. A alternativa correta é a letra... Letra D. Deixa o veículo. Deixa o veículo e volta de carona ou de táxi. Esta é a alternativa correta. Letra D. Deixa o veículo e volta de carona ou de táxi. Isso quando ingerir bebida alcoólica. Não podemos andar dirigindo um veículo quando ingeriu bebida alcoólica. Vamos à próxima questão. Questão 16. Dentre as alternativas abaixo, qual está relacionada às condições adversas da via? Letra A. Bebidas alcoólicas. Letra B. Tipo de pavimentação e acostamento. Letra C. Ingestão de substâncias tóxicas. Letra D. Neblina e chuvas. Vejam a questão. Analise as alternativas e marque uma delas. A alternativa correta é a letra... É a letra B. Marque a letra B. Tipo de pavimentação e acostamento. Por que é a letra B? Porque está falando sobre condições adversas da via. Quando fala adversas da via, está falando sobre a pista. Está falando sobre a estrada. Está falando sobre a via. Sobre o tipo de pavimentação, acostamento, etc. A letra A. Bebidas alcoólicas não tem nada a ver com condições da via. Nem ingestão de substâncias tóxicas. Nem também neblina e chuvas. Não tem nada a ver neblina e chuvas. Isso é a referência ao tempo. Ao tempo. Não tem nada a ver com via. Com condições adversas da via. Vamos à próxima questão. Questão 17. Qual tipo de acidente é melhor definido como? É o acidente que o veículo gira sobre si mesmo em 360 graus. Letra A. Colisão. Letra B. Capotagem. Letra C. Abarroamento. E letra D. Tombamento. Vejam a questão. Marco uma das alternativas. E vamos ao gabarito. A alternativa correta é a letra B. Capotagem. Então vamos marcar a letra B. Capotagem. Lembre-se que capotagem é quando o veículo gira sobre si mesmo. Em 360 graus. Então chama-se capotagem. Ele vai girando várias vezes. Dando uma volta completa. 360 graus. Vamos à próxima questão. Questão 18. Se o veículo começa a falhar à noite no trânsito, o condutor deve... Letra A. Deixar o veículo onde está com o motor ligado. Letra B. Desligar o motor e ligar uma das lanternas. Letra C. Desligar o limpador de para-brisas. E letra D. Sinalizar parar à direita da via e ligar o pisca-alerta. Vejam a questão. Analise as alternativas. E vamos ao gabarito. Alternativa correta é a letra... Letra D. Sinalizar parar à direita da via e ligar o pisca-alerta. Então vamos marcar a letra D. Sinalizar parar à direita da via e ligar o pisca-alerta. Isso se o veículo começa a falhar à noite no trânsito. Vamos à próxima questão. Questão 19. É noite se o veículo começa a apresentar problemas na direção. Você... Letra... Freia bruscamente e aciona as luzes de emergência. Pisca-alerta. Letra B. Dirija até encontrar um posto de atendimento, mesmo que esteja bem longe. Letra C. Pare e coloque o triângulo de segurança bem próximo ao seu veículo. Letra D. Sinalizar parar em um lugar seguro, acione o pisca-alerta e coloque o triângulo de segurança a uma distância adequada. Alternativa correta é a letra... Letra D. Sinalizar parar em um local seguro, acione o pisca-alerta e coloque o triângulo de segurança a uma distância adequada. Vamos à próxima questão. Questão 20. Alguns equipamentos estão diretamente relacionados à ergonomia, aumentando o conforto e a segurança do usuário. Qual tipo de retrovisor aumenta o campo de visão do condutor? Letra A. Letra A. Recôncavo. Letra B. Convexo. Letra C. Reverso. E letra D. Circunstiferencial. Circunferencial. Vejam a questão. Analise as alternativas. E marque uma delas. E vamos ao gabarito. A alternativa correta é a letra... Letra B. Convexo. Então vamos marcar a letra B. É o convexo. Esse é o tipo de retrovisor que aumenta o campo de visão do condutor. Questão 21. A placa que avisa o condutor de veículo da existência adiante de estreitamento das pistas nos dois lados. É uma placa de... Letra A. Regulamentação. Letra B. Advertência. Letra C. Indicação. E letra D. Obras. Vejam a questão. Analise as alternativas. Marque uma delas. E vamos ao gabarito. Alternativa correta... É a letra... Letra B. Advertência. Então vamos marcar a letra B. Advertência. São as placas... Advertência são as placas que avisa o condutor de veículo da existência adiante de estreitamento das pistas nos dois lados. São sempre advertências, são sempre placas de aviso, de advertência, como o nome já diz. Essas placas não vai causar no condutor uma multa, mas ele adverte ao condutor, dá avisos. Temos que seguir, tem que observar essas placas, geralmente. Essas placas estão nas estradas, nas vias e é de muita serventia essas placas, as placas de advertência. Vamos à próxima questão. Questão 22. A sinalização vertical de advertência tem a finalidade de... Letra A. Indicar os caminhos e direção a seguir no trânsito. Letra B. Indicar uma ação que deve ser seguida obrigatoriamente pelo motorista. Letra C. Alertar os condutores e usuários da via para condições de muito perigo no trânsito e também fazer recomendações que contribuam para a segurança de todos. E letra D. Obrigar determinadas atitudes que, se não forem cumpridas, acarreterão penalidades aos infratores. Vejam a questão. Analise as alternativas. Querendo, pode pausar o vídeo. É uma questão longa. E vamos ao gabarito. Alternativa correta é a letra. Letra C. E alertar os condutores e usuários da via para condições de muito perigo no trânsito. E também fazer recomendações para a segurança de todos. Então, vamos marcar a letra C. Este é o conceito de placas vertical de advertências. A letra A está errada, que não é para indicar, não é placa de indicação. As placas de indicação são aquelas placas azuis. E estas são as placas de advertência. São as placas amarelas. São de advertir. A letra B também está errada. Porque nem é de indicação. E a ação também não deve ser obrigatoriamente. Não é obrigado. O motorista está vendo a placa, mas não é obrigado ele seguir a placa. Ele não vai levar multa. Aqui é mais para uma ação que deve advertir ao motorista. A letra D, obrigar, está errada também. Não é obrigar. Determinadas atitudes que, se não forem cumpridas, acarretarão multas. Penalidades também não acarretarão penalidades. As que acarreta penalidades são as placas de regulamentação. Aquelas placas vermelhas, circulares. As outras placas não acarretam penalidades nem multas. Vamos à próxima questão. Questão 23. A placa de sinalização de trânsito. Aqui temos a placa. Vejam a questão. Observem a placa. Analise as alternativas. Marque uma delas. E vamos ao gabarito. A alternativa correta é a letra... Letra C, confluência à direita. Então vamos marcar a letra C. Confluência à direita. Veja que temos uma via principal, que é esta que está aqui. A via maior. E temos uma menorzinha aqui de lado, que chama-se confluência. É a direita porque está do lado direito. Se ela estivesse do lado esquerdo, seria confluência à esquerda. Então seria a letra D. Aqui não é junções. As junções geralmente, aqui é em horizontal. Aqui não está em horizontal. Se estiver em horizontal, aí chama-se junções. E quando fala primeira à esquerda, é porque a junção está em primeiro lugar aqui. Que tem a segunda, que está em cima. Junções sucessivas contrárias à primeira à direita. Mas no caso aqui, quando você observar a placa que estiver inclinada aqui de lado, ou direito, ou lado esquerdo, lembre-se que é confluência. Vamos à próxima questão. Questão 24. A placa de sinalização de trânsito, aqui temos a placa, significa letra A, passagem de pedestres. Letra B, pedestre e ande pela direita. Letra C, pedestre e ande pela esquerda. E letra D, passagem sinalizada de pedestres. Vejam a questão. Vejam a placa. Analise as alternativas, marque uma delas e vamos ao gabarito. A alternativa correta é a letra... É a letra B, pedestre e ande pela direita. Então vamos marcar a letra B. Pedestre e ande pela direita. Veja aqui. Aqui na placa, o pedestre está do lado direito. Da seta. Quando tem essa seta. E ele estiver do lado direito, é pela direita. Se a seta estiver do lado aqui e ele estiver do lado esquerdo da seta, da seta será pela esquerda. Mas neste caso, ele está do lado direito. Então, pedestre ande pela direita. Vamos à próxima questão. Questão 25. A placa de sinalização de trânsito. Aqui temos a placa. Significa letra A, largura limitada. Letra B, ponte. Letra C, mantenha a distância entre veículos. E letra D, altura limitada. Vejam a questão. Observe a placa. Analise as alternativas, marque uma delas e vamos ao gabarito. Alternativa correta é a letra. Letra A, largura limitada. Então vamos marcar a letra A. Não é comprimento. Comprimento, geralmente, ele vem escrito 10 metros aqui. Neste caso, 3 metros. Ou 2 metros, no caso de aparecer, está falando de largura. E a largura sempre é assim em horizontal. Então, letra A, largura. Aqui a letra B, ponte. Não é ponte aqui. Não tem nenhum desenho de ponte. Letra C, mantém a distância entre veículos também. Não está mandando manter distância. E altura limitada. Também. Além de não... O valor aqui. Não condizir com a altura. E também não está na vertical. Quando está na vertical, que é a altura. Vamos à próxima questão. Questão 26. As placas que indicam o sentido de circulação da via na qual o condutor pretende entrar ou cruzar são placas letra A, educativas, letra B, de advertência, letra C, de orientação e letra D, de regulamentação. Vejam a questão. Analise as alternativas. Marque uma delas. E vamos ao gabarito. A alternativa correta é a letra... Letra D, de regulamentação. Então, vamos marcar a letra D. De regulamentação. São as placas que indicam o sentido de circulação da via na qual o condutor pretende entrar ou cruzar. Geralmente, essas placas são nas zonas urbanas. São aquelas placas vermelhas circulares. E estas placas podem, se não cumprir uma daquelas placas, o condutor pode ser multado. Então, as placas que multa, que dá multa, são as de regulamentação. São estas placas que indicam o sentido de circulação da via que é chamada de regulamentação. Estas lutas aqui, letra A, educativas. Não é educativas, nem a advertência. Que a advertência, como já falei antes, é aquelas placas amarelas. De orientação também não é. E a alternativa correta é a letra D. Vamos à próxima questão. Questão 27. Quais das opções abaixo é formada por uma placa de regulamentação e outra de obras? Aqui temos letra A, esta placa. A letra B, esta placa e esta. A letra B, temos esta placa e esta. A letra C, estas duas placas e a letra D. Analise as placas, as alternativas, vejam a questão, marque uma delas e vamos ao gabarito. A alternativa correta é a letra B. A letra B, é a alternativa correta. Então vamos marcar a letra B. Por que é a letra B? Porque a questão está falando uma placa de regulamentação em primeiro lugar. Vem primeiro a regulamentação. Então, a gente já vai na regulamentação. Aqui nas alternativas, a primeira placa que é de regulamentação só é a letra B. Por aqui já dá para marcar a letra correta. As outras não é de regulamentação. Aqui, nem essa que é a advertência. Essa aqui é de obras. Essa aqui é de advertência de novo. Então já aqui, de primeira já marca. E em segundo lugar, como é de obras aqui, que a outra é de obras. Então, em segundo lugar, vem de obras. Então, regulamentação e obras. Fácil mesmo essa questão. Vamos à próxima questão. Questão 28. A placa de sinalização de trânsito que determina o comprimento máximo permitido dos veículos ou combinação de veículos no trecho sinalizado. Letra A. Temos essa placa. Letra B, essa outra. Letra C e letra D. Vejam a questão. Analise as alternativas. Marque uma delas. E vamos ao gabarito. A alternativa correta é a letra A. É a letra A. Vamos marcar, então, a letra A. Esta placa aqui, que tem um desenho de um caminhão, embaixo tem 10 metros. Está escrito aqui, 10 metros. Que é o comprimento máximo. Permitido dos veículos. A placa de sinalização de trânsito que determina o comprimento máximo permitido dos veículos. Quando falar máximo, comprimento máximo, lembre-se das placas de circulação, de regulamentação, essas placas circulares. Quando falar limitado, aí já não é placas de regulamentação. E sim, serão placas de advertência. Já são placas, no caso aqui, amarelas. Mas, quando falar máximo, lembre-se disso. É a dica que eu estou passando. Vamos à próxima questão. Questão 29. A placa de sinalização de trânsito, aqui temos a placa, significa, letra A, largura máxima permitida, letra B, largura limitada, letra C, comprimento máximo permitido e letra D, carga máxima permitida. Vejam a questão, vejam a questão, analise as alternativas, marque uma delas e vamos ao gabarito. A alternativa correta é a letra C, comprimento máximo permitido. Então, vamos marcar a letra C, comprimento máximo permitido. Veja que apareceu a palavra máximo. Quando aparecia a palavra máximo, está falando sobre as placas de regulamentação, dessas placas circulares vermelhas. Como eu falei anteriormente, se tivesse falado limitado, aí seriam as placas de advertências, das placas amarelas. Lembre-se disso, a dica é essa. Máximo é regulamentação, limitado é advertência. No caso aqui é uma placa de regulamentação, então já vamos para o máximo. Aqui apareceu limitado na letra B, está errado. E aqui também, largura também máxima permitida, também não pode ser largura, porque na letra A, porque não existe uma largura de 10 metros. Aqui também carga máxima permitida, também não é uma carga, aqui é o comprimento. Vamos à próxima questão. Questão 30. A placa de sinalização de trânsito, aqui temos a placa, significa letra A, semáforo, letra B, parada obrigatória, letra C, alfândega e letra D, dê a preferência. Vejam a questão. Observe a placa. Analise as alternativas, marque uma delas e vamos ao gabarito. A alternativa correta é a letra D, dê a preferência. Então vamos marcar a letra D, dê a preferência. Esta placa aqui é uma placa triangular, é um triângulo vermelho. Então esta placa é uma placa de regulamentação e o nome dela é dê a preferência. Questão 31. O painel de instrumentos do veículo deve receber atenção constante, o que indica quando uma luz de advertência estiver acesa. Letra A, excesso de velocidade, letra B, freios desirregulados, letra C, trepidação no volante, letra D, sinal de anormalidade em algum sistema do veículo. Vejam a questão. Então, analise as alternativas, marque uma delas e vamos ao gabarito. A alternativa correta é a letra D, sinal de anormalidade em algum sistema do veículo. Então vamos marcar a letra D. Sinal de anormalidade em algum sistema do veículo. É quando o painel do instrumento do veículo deve receber atenção constante. Isso sempre. O que indica, agora uma pergunta. Letra A, excesso de velocidade, não indica excesso de velocidade. Quem indica o excesso de velocidade é o velocímetro. Letra B, freios desirregulados, também não vai indicar os freios desirregulados. Letra C, trepidação no volante, também não vai indicar. Agora ele vai indicar sinal de anormalidade em algum sistema do veículo. Vamos à próxima questão. Questão 32. Os sistemas que têm função de manter a estabilidade do veículo em retas, curvas e deslocamento são letra A, direção e suspensão, letra B, alimentação e transmissão, letra C, transmissão e lubrificação, e letra D, freios e rodagens. Vejam a questão. Analise as alternativas. Marque uma delas e vamos ao gabarito. Alternativa correta é a letra. Letra A, direção e suspensão. Então vamos marcar a letra A. Direção e suspensão. Isso é quem vai indicar o sistema que tem a função de manter a estabilidade do veículo em retas, curvas e deslocamento. Isso aí é que vai manter. Ela tem aquela função. A direção, tanto a direção como a suspensão, eles têm essa função. Já a letra B, alinhamento de transmissão das marchas, não. A transmissão fala em marchas. É relativo em marchas. Transmissão aqui também é relativo em marchas. Lubrificação também não tem nada a ver. Freios e rodagem não tem nada a ver com a questão. Vamos à próxima questão. Questão 33. Incorreta. Afirmativa abaixo. Letra A. O chassi é a peça metálica onde se fixa a carroceria, motor, caixa diferencial e suspensão. Letra B. O bloco do motor é a peça mais pesada do motor. Letra C. A suspensão tem como finalidade dar estabilidade nas curvas e amortecer o atrito dos pneus com o solo. E letra D. O distribuidor possui energia elétrica secundária para as velas de ignição. Essa é a alternativa que devemos marcar. Então, vamos marcar a letra D. Por que é que vamos marcar a letra D? Porque essa alternativa está incorreta. E a pergunta é a incorreta. Então, essas aqui, todas as três aqui, letra A, letra B e letra C, elas são alternativas corretas. Menos a letra D. Vamos à próxima questão. Questão 34. Em relação à manutenção preventiva dos pneus, o condutor deve saber que, letra A, quando o veículo estiver sem carga, deve-se usar pneus com calibragem acima da recomendação do fabricante. Letra B, os pneus devem ser substituídos quando os seus sulcos estiverem com mais de 1,6 mm de profundidade. E letra C, os pneus devem ser substituídos quando os seus sulcos estiverem com menos de 1,6 mm de profundidade. Então, vamos marcar a letra C. Letra C, os pneus devem ser substituídos quando os seus sulcos estiverem com menos de 1,6 mm de profundidade. Letra C, os pneus devem ser substituídos quando os seus sulcos estiverem com menos de 1,6 mm de profundidade. Sucos aqui, refere-se àqueles cortes que os pneus, eles com o tempo vão gastando, e aquelas profundidades, e aqueles riscos que tem, aqueles cortes que tem nos pneus. Então, em relação à manutenção preventiva, os pneus, o condutor deve saber que a letra A está errada. Quando o veículo está sem carga, deve-se usar pneus com calibragem acima da recomendação do fabricante. Está errada. A letra B, os pneus devem ser substituídos quando os seus sulcos estiverem com mais de 1,6 mm de profundidade. Tenho acordado aqui no mais, estou numa questão errada. Outro erro aqui é a alternativa D. Pneus com pouco murchos, um pouco murchos, gastam menos combustível. Isso aqui é o contrário, vai gastar mais. Então, o erro está aqui. Menos é o erro da alternativa. Vamos à próxima questão. Questão 35. O velocímetro, o odômetro e o tacômetro se localizam? Letra A, no sistema de direção. Letra B, no sistema de transmissão. Letra C, no chassis. E letra D, no painel de instrumentos. Vejam a questão, analise as alternativas, marque uma delas e vamos ao gabarito. Alternativa correta é a letra. Letra D, no painel de instrumentos. Então, vamos marcar a letra D. No painel de instrumentos. Essa é a alternativa correta. Aqui no sistema de direção, não está localizado o velocímetro, o odômetro e o tacômetro. Muito menos no sistema de transmissão, que é as marchas. E nem no chassis. Totalmente errada essas três alternativas. Vamos à próxima questão. Questão 36. A contaminação pelo vírus da Hades ocorre de várias maneiras. Não corre risco de contaminação quem? Letra A, está tomando antibióticos. Letra B, socorre a vítima usando luvas. Letra C, executa a respiração boca a boca na vítima sem máscara. Letra D, socorre a vítima fazendo higiene após o atendimento. Vejam a questão. Analise as alternativas. Marque uma delas e vamos ao gabarito. Alternativa correta é a letra. Letra B, socorre a vítima usando luvas. Essa é a alternativa correta. Letra B. Socorre a vítima usando luvas. A letra A está errada. Tomando antibiótico, mesmo assim, corre risco. Aqui a pergunta é, não corre risco. Vejam aqui. Não corre risco de contaminação. Pelo vírus da Hades. Então, quem está tomando antibiótico, ele corre também o risco. Essa aqui, executa a respiração boca a boca na vítima sem máscara. Isso aqui está correndo um grande risco. E socorre a vítima fazendo higiene após o atendimento. Isso aqui é uma pegadinha. Cuidado não marcar essa letra. Também está correndo risco. Mesmo fazendo higiene após o atendimento. A única alternativa que não corre risco, como a pergunta aqui já não, deixa a negação, não corre risco, é usando luvas. Socorrer a vítima usando luvas. Vamos à próxima questão. Veja a questão. Analise as alternativas, marque uma delas e vamos ao gabarito. Alternativa correta é a letra. Letra D. Alguém sempre deverá assumir a liderança do socorro. Então, esta é a alternativa correta. Então, devemos assinalá-la. Vamos sublinhar. Alguém sempre deverá assumir a liderança, assumir a liderança do socorro. Aqui está falando sobre a correta. É correto afirmar. Aqui é um acidente. Uma criança tem mais resistência à perda de sangue. Está errado. Não tem mais resistência. Letra B. Uma pessoa idosa tem mais ossos. Tem osso mais resistente também. Está errado. É menos resistente. Letra C. Uma mulher grávida não deve usar cinto de segurança. Também está errado. Deve usar C. Vamos à próxima questão. Questão 38. Qual atitude deve-se tomar quando alguém que sofreu um acidente e necessita de socorro é portador do vírus da AIDS? Letra A. Deixar de prestar o socorro à vítima, pois não há, neste caso, obrigatoriedade. Letra B. Chama ao resgate apenas. Letra C. Prestar socorro à vítima com as devidas precauções. Letra D. Ignorar a vítima, pois ela tem pouca resistência. Vejam a questão. Analise as alternativas. Marque uma delas e vamos ao gabarito. A alternativa correta é a letra C. Prestar socorro à vítima com as devidas precauções. Então, vamos marcar a letra C. Prestar socorro à vítima com as devidas precauções. É a atitude, esta é a atitude que se deve tomar quando alguém que sofreu um acidente necessita de socorro e é portador do vírus da AIDS. A letra A está errada, deixa de prestar socorro, porque neste caso não há obrigatoriedade. A sim, está errada aqui, tem que prestar socorro sim. Letra B. Chama ao resgate apenas. Aqui também, não só é apenas. Aqui uma dica que eu dou quando aparece essa palavra apenas ou somente. Geralmente, a alternativa já está errada. Ignorar a vítima também, pois ela tem pouca resistência. Não devemos ignorar a vítima. Temos que atendê-la. Temos que prestar o socorro. E vamos à próxima questão. Questão 39. Qual das atitudes abaixo é a correta, quando precisamos, por meios próprios, transportar uma vítima que está gritando de dor? Letra A. Deitá-la rapidamente no banco de trás do veículo. Letra B. Jamais deitá-la, pois poderá desfalecer. Letra C. Acionar a buzinha e dirigir em alta velocidade. E letra D. Imobilizar a vítima antes do transporte. Vejam a questão. Analise as alternativas. E marque uma delas. A alternativa correta é a letra. Letra D. Imobilizar a vítima antes do transporte. Então, marque a letra D. Imobilizar a vítima. Ante do transporte. Essa é a alternativa correta. Que é uma atitude correta que está falando aqui. Atitude correta quando precisamos, por meios próprios, transportar uma vítima que está gritando de dor. Então, devemos imobilizar a vítima. Ante do transporte. Está errado deitá-la rapidamente no banco de trás. É errado. Não faça isso. Jamais deitá-la, pois poderá desfalecer. Também está errado. Jamais. Acionar a buzina e dirigir em alta velocidade também. Tem dois erros. Acionar a buzina. Pode acionar a buzina. Nem também dirigir em alta velocidade também aqui. Está errado de novo. E a alternativa D é a alternativa correta. Vamos à próxima questão. Questão 40. Quando há sinais claros que a vítima não tem respiração ou pulsação e não há mais tempo a perder, o que fazer? Letra A. Remover a vítima imediatamente, sem se preocupar com mais nada e levando para o hospital. Letra B. Virar a vítima de bruxos e tentar comprimir suas costas. Letra C. Colocar a vítima de costas sobre uma superfície rígida ou no chão. Iniciar a manobra de reanimação. E letra D. Iniciar imediatamente manobra de reanimação. Esteja como estiver a vítima. Vejam a questão. Analise as alternativas. E marque uma delas. A alternativa correta é a letra C. Marque a letra C. Colocar a vítima de costas sobre uma superfície rígida ou no chão. Iniciar manobras de reanimação. É quando há sinais, claro, que a vítima não tem respiração ou pulsação. Está faltando, no caso, a respiração e a pulsação. E não há mais tempo a perder. Então, temos que fazer isso aqui. Colocar a vítima de costas sobre uma superfície rígida ou no chão. Iniciar manobra de reanimação. Não há letra A. Está errada porque remover a vítima imediatamente, sem se preocupar, está errado. Sem se preocupar, está errado. Virar a vítima de bruxos. E tentar comprimir suas costas também. Está errado. Não deve virar de bruxos. Outro erro. E também iniciar imediatamente manobra de reanimação. Esteja como estiver. Aqui esteja como estiver. Está o erro. A vítima. Então, aqui terminamos este simulado. E, quem não está inscrito no canal, se inscreva-se. Ative aquele sininho de notificação para não perder o próximo vídeo. Até lá todos e fico com Deus. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho